Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu venho fazer, por causa da pergunta de um colega que me fez essa semana, quase todos os vídeos aqui do Planeta Intestino, ou é impulsionado por perguntas dos nossos inscritos aqui no canal, do Planeta Intestino, ou do Facebook, ou coisas do dia a dia do consultório, as coisas do dia a dia da coloproctologia. Só que esse vídeo de hoje foi específico por causa de um colega, um colega médico, que trata da parte digestiva, mas não é um coloproctologista. Ele chegou e me disse uma coisa assim com toda a sinceridade do mundo e humildade. Ele é um colega um pouco mais velho que eu. e ele disse assim, Fernando, eu fico meio perdido quando chega um paciente com o intestino preso, com constipação intestinal. Eu não sei para que lado eu vou, eu não sei que exames pedir, eu acabo dando o mesmo medicamento para todo mundo. Eu até me surpreendi um pouco com esse questionamento, mas como vem perguntas humildes, tu tem mais desejo ainda de explicar e de ensinar. E eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem didática, bem simples. Obviamente para esse colega eu usei muitos termos científicos. Para vocês eu vou falar de forma bem simples. E até para vocês que são constipados ou constipadas, sabemos que tem muito mais mulheres do que homens, eu sempre sugiro um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre intestino preso, que angústia. Todas as pessoas com constipação intestinal devem assistir este vídeo. Neste vídeo eu quero falar sobre que exames tem que ser pedidos para quem tem intestino preso. Até para você poder chegar no seu médico de forma muito humilde e sugerir para eles esse tipo de exames. Vamos lá. Quando uma pessoa chega comigo e diz, doutor, eu tenho intestino preso, eu sou constipado, eu passo mais do que 3, 4, 5, 6, 7 dias. Essa semana eu tive uma paciente que me disse que ficava 12 dias sem defecar, ou seja, defecava 2 a 3 vezes no mês. Eu sempre penso em três coisas. Uma, ou ela tem um problema de movimento de todo o intestino dela, do colo, problema na peristalse intestinal, ou o problema dela é alguma alteração anatômica no intestino ou no reto, que tem algum estreitamento, alguma lesão, alguma hiperangulação, alguma aderência de cirurgias prévias que já fizeram, tipo esterectomia, que foi a retirada do útero. Algumas pessoas fizeram na época da vesícula, faziam a cirurgia aberta, ficavam bastante aderências. Em sumo, uma série de cirurgias apêndicectomias, que é a cirurgia de apêndice, apêndice um pouco mais supurado, foi mexido que dá aderências. Essa aqui é a parte anatômica. E o terceiro pensamento é em relação quando o problema de funcionamento do intestino está na saída, no reto e no ânus. Ou melhor, da transição sigmoide para o reto. O sigmoide é a parte final do intestino do colo, para começar o reto e para o ânus. Tem pessoas que o intestino funciona maravilhosamente bem e tranca na saída. Então, a partir desses três pensamentos, nós vamos direcionados para pedir exames. Um exame que eu peço para todos os casos é assim. Eu peço sempre tireoide, dosagem de hormônios da tireoide para todo mundo. Eu peço sorologia para a doença de Chagas, para todo mundo. Doença de Chagas está se tornando uma doença endêmica em quase todo o Brasil. Nós sabemos que uma das complicações é megacolum chagás, que fazia o intestino ficar dilatado. Então, eu peço para todo mundo. Peço sempre teste de intolerância à lactose, teste de intolerância ao glúten e peço enzimas digestivas de fígado e pâncreas. Isso eu peço de rotina para todos os pacientes meus e, obviamente, a glicose. A glicemia, porque nós sabemos que pacientes diabéticos têm uma tendência a longo prazo de se tornarem também constipados por problemas da enervação do seu intestino. Vamos lá. Primeiro pensamento. Se a pessoa não tem problema no movimento do intestino, isso é muito comum em mulheres, o movimento da peristaltismo é lento. Isso aí pode ser causa genética, causa hereditária, que é o famoso termo que os antigos chamavam de intestino preguiçoso. A pessoa não tem problema nenhum no seu intestino, de doenças, de problemas na saída. O problema é só o movimento do intestino. Mas que exames que eu peço para poder entender se é isso? É um exame que é pouco conhecido pela maior parte dos médicos, a não ser quem lida muito com este assunto. Um exame super simples de fazer, barato, que a gente chama de TTC, que é o tempo de trânsito colônico com marcadores. Nada mais é que você vai engolir uma cápsula, dentro dela tem mais ou menos 18 a 20 marcadores, você vai engolir ela, e depois, através de raio-x ao longo dos dias, vai ser raio-x simples do abdômen. Exame simples, rápido, barato de fazer. Entre o terceiro e o quinto dia, 80% destes marcadores já tem que estar expelidos de dentro do intestino. E como eles são radiopácos, tu consegue ver no raio-x, tu consegue contar plenamente. Olha, ficou 8 aqui dentro, ficou 10 aqui dentro. Outras, parece que esses dias eu pedi para uma paciente e ficou 18 marcadores no lado direito do intestino. Ou seja, o problema do movimento do intestino dela é principalmente no lado direito, no colo direito. Outros pacientes ficam distribuídos um pouco no colo direito, um pouco no colo transverso, que é o que nos dois lados, um pouco no lado esquerdo. Então, um exame simples, que isso aí vai nos induzir para nos mostrar. Se ficar marcadores, além do terceiro e quinto dia, no colo, que é o intestino grosso, propriamente dito, tirando reto, o problema dela é de peristalse. Um problema no funcionamento do seu intestino. Correto? O segundo pensamento é assim, será que não está com algum problema de estreitamento do intestino? Será que não está com algum tumor no intestino que está alterando esse hábito intestinal, que está dificultando a saída? Será que ela não tem alguma aderência, alguma angulação, alguma fixação intestinal? Aí eu solicito uma videocolonoscopia, que é o exame de todo o intestino grosso. Em suma, acima de 45 anos, homens e mulheres são obrigados a fazer videocolonoscopia. Eu nunca vou me cansar de propagar isso para a prevenção do câncer do intestino. Você tira a pólipa pela colonoscopia, você se livra do câncer de intestino. Só que nesse caso especificamente, tem pacientes que são constipados, que têm 20, 20 e poucos anos, e são constipadas severas. Eu peço videocolonoscopia, sim. Esse 45 anos para cima é para pacientes assintomáticos. Se um médico especialista, se um coloproctologista entender que você tem 18 anos e precisa fazer uma videocolonoscopia, você tem que fazer. Os sintomas da clínica é soberana. Eu já contei aqui que eu tive uma paciente de 22 anos com câncer do intestino que ninguém queria fazer videocolonoscopia por causa da idade dela. Isso é um absurdo. Então, a videocolonoscopia é o exame que vai estudar sobre se não tem alguma alteração anatômica dentro do intestino. E o terceiro pensamento, que também acontece em mulheres jovens, mas principalmente em mulheres acima de seus 50, 50 e poucos anos, chama-se bloqueio defecatório. O problema está na saída do intestino. O movimento do intestino é bom, do colo é bom, mas quando chega no reto e no ânus, ele tranca. Pode ter o quê? A retoceli, que é tipo uma hernia do intestino em direção à parte vaginal. Pode ser uma sigmoidocele, que é o sigmode antes de chegar no reto. Ele é muito angulado, muito caído. Isso dificulta essa passagem das fezes ali. Pode ser uma coisa chamada anismos, que é uma contração do músculo puboretal, que na verdade tem que relaxar enquanto você está defecando. Na verdade ele não relaxa, tem uma série de casos. Tem um vídeo aqui no planeta intestino que nós falamos sobre bloqueio defecatório, especificamente essas mulheres que trancam na saída. Quem não viu, assista esse vídeo. Doenças de descenso perineal, quer dizer, a pessoa tem um prolapse quando defeca, tem uma insucepção reto-anal, quer dizer, o reto cai sobre o próprio ânus, sobre o canal anal, e isso aí dificulta a saída das fezes. Que exames pedir para essa parte aqui? O principal deles, que eu considero, é a defecografia, que é um raiz que você faz com a pessoa defecando um contraste que é injetado. Hoje em dia, tornou-se mais fácil esse exame, faz-se através de ressonância, né? Chama-se cine-ressonância-defecografia, ou, simplificando, a defecu-ressonância. Obviamente que um exame bem feito para o actológico em consultório, um exame que demora um minuto e meio, dois minutos, eu consigo muitas vezes, num exame de toque, pedir para a paciente apertar e relaxar o ânus e já observar o anismo. Eu já consigo palpar uma retocele. Muitas coisas no exame físico, no próprio consultório, eu já consigo ver. Só que tem outros casos que eu tenho que também pedir. Uma manometria no retal, que é para poder ver como é que está a contratura da pressão do intestino, pressão do reto de repouso, a pressão quando a pessoa faz força para defecar. Isso chama-se manometria no retal. Em resumo, pessoal, três coisas. Primeiro, para você avaliar se o intestino tem o problema dele de movimento, tempo de trânsito colônico com marcadores, engole a capta e faz os raios X serianos. Número dois, para tu ver se não tem alguma alteração de estreitamento, de dilatação, uma videocolonoscopia. Vai haver alguma alteração anatômica no colo. E para bloqueio defecatório, eu sugiro um exame com proctologista em consultório, uma defecorresonância e alguns pacientes uma manometria retal. Porque dependendo de qual constipação é a sua, de problema de intestino, problema anatômico, problema de peristaltismo ou de bloqueio defecatório, o tratamento é distinto. Por exemplo, apenas um exemplo, você que tem um bloqueio defecatório intenso, tranca na saída, se você usar fibra, como muitos médicos não especialistas prescrevem, você vai piorar os seus sintomas. então você tem que fazer um outro tipo de tratamento. Em resumo, seria isso. Quem não é inscrito no nosso canal, clica aqui em inscrever-se, é gratuito, não é cobrado absolutamente nada. Tem um sininho do lado se você quiser clicar no sininho, você vai receber em primeira mão quando tivermos avisos de vídeos novos. E se você puder curtir, dar um like para nós também ajuda. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.